Eu vou morar em Dubai E vou te levar comigo Eu vou morar em Dubai Lá vai ser nosso abrigo Nosso romance é de cinema Ganha Oscar e ele vai Vai passar em Hollywood Um casal lá do sertão Que foi morar em Dubai Tá tudo pronto pra nossa viagem Nas onze tá marcado o nosso avião Vou com o destino pra felicidade Vamos brindar a vida a nossa união A lua vai iluminar o nosso caminho Às noite, noite Dubai é uma sensação Vou sentir saudade aqui do meu ranchinho Da vida de vaqueiro aqui no seu sertão Eu vou sentir saudade do cantar do galo De abaixar o gado no meu alazão Do meu vira-lata com a dor de caça De tirar o leite do meu jibão Eu vou sentir saudade da minha casinha Da quebra de milho e de panhar feijão Ver o pôr do sol bem de tardezinha Sentado na cadeira de paz Sentir o portão Eu vou sentir saudade do cantar do galo De abaixar o gado no meu alazão Do meu vira-lata com a dor de caça De tirar o leite do meu jibão Eu vou sentir saudade da minha casinha Da quebra de milho e de panhar feijão Ver o pôr do sol bem de tardezinha Na cadeira de paz Sentir o portão E por isso agitando no forró